E o governo Bolsonaro trocou nesta sexta-feira o diretor-geral da Polícia Federal. Sai Paulo Maiorino e entra o delegado Márcio Nunes de Oliveira. Ele é o quarto a assumir o cargo em três anos. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais criticou a mudança e disse que a troca frequente traz prejuízos para as ações dentro do órgão.